Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para dar outra aula, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos linhas de contabilidade que são disponibilizados gratuitamente para você. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv. Muita gente bacana já curtiu a nossa página, só está faltando você lá. Bom, o assunto de hoje é DVA, a gente vai ver o que é DVA, um modelo de DVA e atividades para praticar a DVA para jamais esquecer o que é isso. Então a gente vai mergulhar na DVA, já adiantando é a demonstração do valor adicionado. Vamos mergulhar nessa demonstração contábil tão importante. Por isso que eu estou aqui com o meu óculos de natação, um toquinho, para a gente entrar nesse mundo aí da DVA. Vamos lá! Demonstração do valor adicionado, DVA. A demonstração do valor adicionado é uma demonstração obrigatória para as companhias de capital aberto, conforme determina a lei das SAs. Lá no seu artigo 176 fala que, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar com base na escrituração mercantil da companhia as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Então, segundo a lei das SAs, no seu artigo 176, tem que elaborar a empresa um balanço patrimonial, uma demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e, se companhia aberta, no caso sociedade anônima, tem que fazer a demonstração do valor adicionado, a DVA. Então, ela é uma demonstração contábil obrigatória nas sociedades anônimas e é ela que a gente vai estudar hoje. O objetivo da DVA é demonstrar a riqueza econômica gerada pela companhia e sua distribuição entre os participantes. Esses participantes podem ser empregados, acionistas, financiadores, o governo, a comunidade e etc. Eles contribuem para a sua obtenção. A DVA é preparada com base no regime de competência, que norteia a preparação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Então, a nossa DVA é sempre elaborada em regime de competência, viu gente? Jamais em regime de caixa. E, segundo o pronunciamento do CPC-09, fala que a demonstração do valor adicionado é o que regula a preparação da DVA. Para o CPC-09, valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral, pedida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiro. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido à entidade. Vamos analisar aqui um modelo de DVA. Ele começa ali em cima com receitas e é esse item primeiro que a gente vai analisar. O que é receitas? Pode ser as vendas de mercadorias, produtos e serviços, outras receitas, receitas relativas à construção de ativos próprios, provisão para crédito e liquidação duvidosa, no caso a reversão ou a constituição. Então, receitas, são ali as vendas de mercadorias, produtos e serviços, eles devem ser incluídos os valores referentes ao ICMS, IPI, PIS e COFINS incidentes da operação. A gente vai colocar, então, o valor das receitas junto com os impostos. Portanto, devem ser utilizados os valores contantes da receita bruta ou faturamento bruto da DRE. As outras receitas incluem os valores provenientes de baixas por alienação de ativos não circulantes, tais como ganhos e perdas na alienação de imobilizados ou de ativos de investimento, etc. Basicamente, receitas, você vai colocar ali tudo que for receita junto com os impostos e assim a gente resume esse primeiro quadro aí do item 1 da receita. Depois, a gente vai ver que a gente vai ter que diminuir das receitas os insumos adquiridos de terceiro. Esses insumos também vão incluir os valores dos impostos, no caso, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Inclui tudo ali junto. Pode também tirar o custo dos produtos e mercadorias dos serviços vendidos, materiais de energia de serviços terceiros e outros e por aí vai. O que são insumos? Segundo o dicionário, insumo é o que entra com matéria-prima, o que pode ser também força de trabalho, consumo de energia, equipamentos, mão de obra e etc. para se conseguir um produto final. A câmara de ar para veículos é um insumo para pneus, como exemplo aí. E, segundo a definição contábil, insumos adquiridos. No custo dos insumos adquiridos devem ser considerados também os valores pagos a título de ICMS, IPI, PIS e COFINS na operação de compra, sejam eles recuperáveis ou não. Basicamente, então, no item insumos você coloca tudo o que for ali de custo e matéria-prima e por aí vai e inclui os seus impostos, não D2. Depois a gente vai estar analisando aqui o item 3, o valor adicionado bruto. O valor adicionado bruto nada mais é do que o item 1, que são receitas, menos os seus insumos. Então, quando você pega a receita e diminui o valor de insumos, você vai chegar no item 3, que é o valor adicionado bruto. Daí, então, você vai para o item 4, que é a depreciação, amortização e exaustão. Então, você inclui ali o valor da depreciação, amortização e exaustão. E, por último, aqui, depois, perdão, vai chegar no item 5, o valor adicionado líquido produzido pela entidade, que nada mais é do que o valor adicionado bruto do item 3, menos a depreciação, amortização e exaustão. Daí, então, vai corresponder ao item 5, que é o valor adicionado líquido produzido pela entidade. E o item 6 vem logo em seguida, que é o valor adicionado recebido em transferência. Como exemplo, temos aqui o resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras. Daí, então, você chega no item 7, que é o valor adicionado total a distribuir, que nada mais é do que a soma do item 5 mais o 6, que é a soma, então, do valor adicionado líquido produzido pela entidade, mais o valor adicionado recebido em transferência. Você vai chegar, então, no item 7, que é o penúltimo item da nossa DVA, que é o valor adicionado total a distribuir. E como último item, a gente chega no item 8, que é a distribuição em si do valor adicionado. Vale lembrar que o item 8, no caso, a distribuição do valor adicionado, ele tem que ser exatamente igual ao valor do item 7. Você vai chegar aqui no valor no item 7, que é o valor adicionado total a distribuir, e esse valor tem que bater com o valor do item 8, por causa que é justamente esse valor que você vai distribuir para o pessoal, em forma de remuneração direta de salários, férias, horas extras, participações, benefícios, como assistência médica, alimentação, o FGTS. Parte desse valor adicionado vai para impostos, taxas e contribuições, seja em impostos federais, estaduais, municipais. Você repara que a DVA mostra uma riqueza que essa empresa gerou, e como que essa riqueza está sendo distribuída para o pessoal, em forma de salários, para o governo, em forma de impostos, e por aí vai, como remuneração de capital de terceiros, em forma de juros, aluguéis, royalties, franquias, direitos autorais, e assim funciona a DVA. Resumindo, então, a empresa gera uma riqueza, e essa riqueza é distribuída em forma de salários, impostos, dividendos, para toda a sociedade. Por isso que fala demonstração do valor adicionado, é o valor que é adicionado como riqueza na sociedade. Aqui um resumão, do que já foi dito até aqui na aula, fala que a riqueza gerada pela companhia é obtida pelo total de receita de vendas, menos os insumos, você vai chegar no valor adicionado bruto. Você diminui a depreciação, vai chegar no valor adicionado líquido. Adiciona ali o valor adicionado a receber em transferência, vai chegar no valor adicionado total a distribuir. E esse valor adicionado total a distribuir, você agora distribui, você finaliza justamente com a distribuição. Esse valor que vai ser distribuído tem que ser igual ao valor adicionado total a distribuir. E a parte vai para o governo, por meio de impostos, parte vai como remuneração de empregados, outra parte vai como dividendos, e muito mais, por aí vai. Assim é distribuído a riqueza da empresa, da sociedade. Vamos fazer uma atividade aí para poder memorizar o que foi dito até aqui? Vamos lá. Exercícios. Tem que exercitar, só assim a gente consegue assimilar, ou evoluir o que a gente quer. No caso aqui, queremos hipertrofiar nosso cérebro. Dez. Questão aí do exame de suficiência fala que uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração do valor adicionado em 2014. Começa ali com a informação do valor bruto de vendas de mercadorias, de R$ 110 mil, PI sobre vendas, de R$ 4.015, COFIN sobre vendas, ICMS sobre vendas, e o valor líquido das vendas. E tem também o valor bruto das compras de mercadorias. Fala que é R$ 70 mil, IP sobre compras recuperar, de R$ 2.555, e por aí vai. Então, da coluna do lado esquerdo temos o nome das contas, e do lado direito, seus respectivos valores. Considerando que houve apenas esses saldos e movimentações, o valor adicionado bruto na demonstração do valor adicionado é igual a A letra A fala que é R$ 28.300, A B fala que é R$ 40 mil, A C fala que é R$ 70 mil, e A D fala outra coisa. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, e tentar responder. Daqui a pouco estou de volta, e a gente resolve esse exercício de DVA, que caiu no exame de suficiência de contabilidade, juntos. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, consultou o nosso modelo de DVA, para ter uma noção de como é que monta essa pequena DVA aqui? Bom, vamos resolver lá e juntos. Bom, do lado esquerdo eu coloquei o enunciado, do lado direito a resolução. A gente tem que fazer aqui uma demonstração do valor adicionado pequena, mas já é uma demonstração do valor adicionado. Tem ali, então, o primeiro item, como a gente viu no modelo de DVA, são as receitas. O que a gente teve de receita aqui? Tivemos venda de mercadorias, produtos e serviço. No caso aí, venda de mercadorias foi R$ 110 mil, e foi tudo o que teve de receita. Como a gente viu na nossa aula, que na DVA, você tem que incluir o valor dos impostos, então você não vai deduzir ele. Você vai colocar o valor bruto, integral, no valor das receitas. Isso que tem que lembrar quando vai fazer uma DVA. Receita entra sempre com o valor bruto, junto com os impostos, e os insumos também. Diferentemente da DRE, que a gente tem que deduzir eles. Aqui a gente vai colocar todo o valor junto. Então, você repara aqui, o exame de suficiência, ele quis confundir o candidato, colocando aqui os impostos e o valor líquido de vendas. Provavelmente, para tentar induzir o candidato a colocar o valor líquido de vendas, ao invés do valor bruto de vendas. E a gente sabe que a gente tem que colocar sempre o valor bruto, somado com os impostos. Que no caso aqui é 110 mil reais. Então, vamos colocar 110 mil reais, são o total de nossas receitas, e depois, a gente tem que diminuir os insumos. Vamos então diminuir os insumos. Qual que é o valor do nosso insumo, junto com o imposto e tudo? É 70 mil reais. Então, é esse valor que a gente vai estar utilizando, insumos adquiridos de terceiro. Colocou ali 70 mil reais, bacaninha. Vamos fazer uma conta simples. Vai pegar receitas menos insumos, que vai chegar no valor adicionado bruto. 110 mil reais de receitas, menos 70 mil reais de insumos, vai dar um valor adicionado bruto de 40 mil reais, que é o nosso valor adicionado bruto. Daí então, o exercício justamente nos perguntava isso, o valor adicionado bruto. Ele quer saber, considerando que houve apenas essas movimentações, o valor adicionado bruto, na demonstração do valor adicionado, é igual a letra B, 40 mil reais. É o nosso gabarito da questão. era simplesmente pegar aqui o valor das receitas, com impostos, menos o valor dos insumos, com impostos, ia chegar no valor de 40 mil reais, diminuindo um do outro. Belezinha? A questão foi simples. Letra B. Só tem que ficar atento aí, para não colocar o valor deduzido dos impostos, e sim o bruto. Vamos para o exercício 2 então, vamos melhorar aí. Verdadeiro ou falso? Questão caiu no CESP, analista aí, em 2007. Questão um pouco antiga aí, mas fala sobre DVA. Vamos lá. Na elaboração do DVA, as informações devem ser obtidas fora da contabilidade da empresa, e os valores informados devem ter como base o conceito de caixa, e não o de competência. Isso aí é verdadeiro ou falso? Foi explicado aqui na aula, mas, quero que você exercite. Pause o vídeo, tente responder, daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, e aí, você achou que foi verdadeiro, que é falso? Vou analisar aí a questão. Essa questão, ela está errada, ela é falsa. Lembre-se do que eu falei aqui na aula, a DVA, ela é regime de competência. Deve ser que é regime de caixa. DVA é sempre regime de competência. E aqui no exercício, ele falava que a DVA tem que usar como base o conceito de caixa, e não de competência. E ao contrário, tem que usar o de competência, e esquecer o caixa, caixa a gente vai usar apenas na demonstração do fluxo de caixa. Esse regime aí. Então aqui, não tem nada a ver. Lembrando que esse é o entendimento de 2007, viu gente? Belezinha? Vamos analisar aqui o exercício 03. Verdadeiro ou falso? CESP, contador da Petrobras, de 2007. O valor dos insumos adquiridos de terceiro, tais como materiais, energia e água, deve ser apresentado na DVA pelo valor total, sem dedução de PIS, COFINS e outros tributos. Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Estava fácil? Vamos lá. Bom, essa questão aí, ela está certa. Ela afirmava aqui, né, que deve ser apresentada na DVA pelo valor total, sem dedução de PIS, COFINS e outros tributos. E realmente é isso. Ali no custo dos insumos adquiridos, eles devem ser considerados também os valores pagos a título de CMS, IPI, PIS e COFINS na operação de compra, seja eles recuperáveis ou não. O gabarito aí é certo. Repare que no primeiro exercício que a gente fez, eu bati nessa tecla, porque você tem que colocar ali as receitas com os valores dos impostos. E a mesma coisa acontece nos insumos. Então não caia nessa pegadinha, caiu no exame de suficiência, ele quis induzir você ao erro, você coloca ali o valor bruto na DVA e vai ser feliz. Tranquilo então? Bom, então, se ficou ainda alguma dúvida, peço que envie um e-mail para contabilidade tv arrobaotemail.com vou ter o maior prazer em responder. Reveja um vídeo, reveja um modelo de DVA. DVA é muito fácil e com atenção você consegue. Também existem muitos exercícios de DVA aqui no Contabilidade TV, diversos exercícios que foram resolvidos sobre o assunto, vale a pena conferir. Esse vídeo aqui eu estou fazendo apenas porque está faltando um vídeo para o curso gratuito de contabilidade que falava sobre o DVA. Apesar de já ter muitas e muitas questões de concurso e do exame de suficiência que foram respondidas aqui no canal. Agora eu falo um pouquinho sobre um complemento aos seus estudos, as apostilas de contabilidade. Tem apostilas de contabilidade geral, auditoria, contabilidade de custos, NET, controladoria, análise das demonstrações contábeis, direito tributário, departamento pessoal e questões comentadas. E você pode estar adquirindo elas. Se você tiver interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou te mandar um catálogo lá e daí a gente pode estar negociando para você aprimorar o seu conhecimento. Muita gente já comprou, gostou, se você tiver interesse, manda um e-mail, com certeza vai agregar conhecimento aí para você. Como eu já disse, você vai mandar um e-mail para contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. Também receberá instruções para poder fazer o depósito do banco e a depositar estará recebendo as apostilas por e-mail. É bem fácil então. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo aqui do Contabilidade TV sobre a DVR. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, como eu já disse, manda um e-mail. Pratique bastante com os exercícios do Contabilidade TV e você nunca mais vai esquecer esse assunto aí. Mergulhamos, como prometido, no mundo da DVR. Mergulhamos abraçadas largas. E agora, já estou com a cozinha de natação, toquinha, eu vou fechar o vídeo e vou nadar. Belezinha, galera? Muito obrigado a sua atenção e até o próximo vídeo. Fui! Agora eu vou nadar.